Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo CCB. Já começa o vídeo falando que isso daqui, gente, eu cutuquei uma espinha que virou um machucado e aí eu enfiei esse negócio aqui pra ver se eu paro de cutucar essa bendita dessa espinha, desse cravo, não sei, porque chega fez um mega de machucado aqui de toda hora eu ficar cutucando. Então agora eu vou andar assim, entendeu? Se eu não tenho autocontrole da minha própria mão pra tirar, então eu vou andar agora com esse negócio na minha cara. Mas enfim, hoje é mais um dia de curso, vim gravar um pouquinho da minha rotina aqui com vocês. Já estou atrasada, são meio dia e vinte, eu geralmente saio daqui meio dia e meio. Eu ainda não almocei, eu vou almoçar agora. Eu ainda não me troquei, ó, tô só com a roupa que eu tava produzindo. Não deu tempo nem de arrumar a minha cama e não dará agora também. Tô super corrida, gente. Eu já tava com muita coisa pra fazer na parte da manhã, finalizar doce e tudo mais. Então eu tava finalizando ali 500 doces, né? Então eu tive que tirar essa parte da manhã toda pra conseguir produzir e aí com isso acabou que eu me atrasei, né? Então vou chegar atrasada. Já adianto vocês. Tava gravando o vídeo separado dos docinhos, tá? Então vai sair pra vocês também os doces que eu estava fazendo, os 500 docinhos. E é isso, bora lá. Eu vou me trocar agora. Eu não sei nem com que roupa que eu vou. Vou colocar uma calça jeans mesmo. Não queria colocar calça jeans porque tá muito calor, né? Mas é o que tem pra hoje. Já vou me trocar aqui rapidinho. E aí depois eu ainda tenho que almoçar. Aí eu venho atualizando vocês o nosso dia de hoje, tá bom? Gente, eu sou mega atrasada. Eu almocei agora. Mas eu tava esquecendo de pegar aqui no ateliê uma caixa que tem todos os meus rejetores da Blue Star pra poder levar pra gente decorar o nosso bolo de pasta americana. Então, ele tá aqui, ó. Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho porque eu já tô atrasada. Gente, todos os meus rejetores estão aqui nesse meu mini paraíso. E vai ser justamente ele que eu vou levar pra nossa aula de hoje. Bora lá que eu tô atrasada. Gente, cheguei aqui. O pessoal fala que pisar em cocô é dinheiro, né? Pois bem, eu espero ganhar muito dinheiro. Porque eu acabei de sentar o pé num cocôzinho e quase caí ainda. Mas é isso, gente. Cansei. Levanto tudo. Então, bora lá, gente, pra mais um dia de curso. Eu já gravei a primeira parte pra vocês, né? Que a gente tava fazendo a massa, o recheio do bolo, a prensagem. Tá no vídeo anterior aqui do canal. Então, se você quer já acompanhar desde o comecinho, dá uma olhada no vídeo anterior. Depois você assiste esse. Mas é pra você voltar aqui, viu? Pra você assistir esse vídeo aqui também. Porque dessa vez a gente vai agora decorar ele todo em pasta americana. O nosso bolo, a gente fez ele na segunda-feira. Deixou ele congelado. Então, ele ainda tava um pouquinho congelado. Porque ele foi congelado na própria sexta-feira. Que foi quando eu gravei esse vídeo pra vocês. Então, a gente teve que fazer uma gambiarra de colocar ele alguns segundinhos no micro-ondas. Só pra garantir que esse bolo não ia estar tão gelado, né? Porque senão a gente ia aplicar a ganache gelada. Ela ia endurecer muito rápido. A gente não ia conseguir trabalhar com ela. E depois disso, a Cia já desvirou ela ali na bailarina. Eu tinha levado essa minha bailarina da Blue Star. Pra gente conseguir trabalhar na aula ali. Que ela tem um rolamento melhor. E a gente virou com esse pratinho de isopor embaixo. Ficou um pouquinho pequeno o prato. Mas era o que tinha e a gente conseguiu utilizar. E aí eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do bolo. Como ele ficou. A gente fez três camadas de recheio e quatro de massa. Essa massa é uma massa amanteigada. E o recheio era um recheio de alpino. Que já tem aqui no canal. Depois disso, a professora pegou pra explicar um pouquinho sobre a estruturação do bolo de andar. Eu já tenho um vídeo, inclusive, mais detalhado pra vocês aqui no canal. Como estruturar o bolo de andar. Fazer o guindaste caseiro. Eu já tenho um passo a passo aqui pra vocês, tá? Basicamente como que vocês precisam fazer pra poder fazer um bolinho de andar. Nesse momento aí ela tá explicando como que faz o guindaste caseiro, né? É só vocês procurarem aí no YouTube, gente. É guindaste caseiro, leite saborghete. Que vai aparecer um vídeo meu passo a passo aqui pra vocês ensinando bem certinho, né? E aí também eu decoro o bolo junto com vocês utilizando o guindaste caseiro, tá? Mas vocês podem utilizar outras opções também. Depois disso a gente partiu aqui pra derreter o chocolate. Pra poder fazer a nossa ganache. Pra fazer a blindagem do bolo. Antes de aplicar a pasta americana. Então aqui a gente derreteu um quilo de chocolate. Pra 200 gramas de creme de leite, tá? Creme de leite, creme culinário, enfim. Foi um quilo pra 200 gramas. E aí depois a gente pegou já com essa guindaste... Essa guindaste, ó. Gente, guindaste. O que que é guindaste? Essa ganache pronta. A gente pegou pra poder espatular o bolo. As meninas pediram aí pra eu poder fazer a primeira camada de ganache ali no bolo. E depois é claro que eu coloquei elas pra trabalhar também. Então todo mundo aqui da praça faz um pedacinho da blindagem ali do bolo, né? Só a Dani, que é cara de pau e não quis fazer. Mas eu e a Simone fizemos aí a parte da blindagem, né? E ela já tava bem certinha essa ganache pra gente conseguir trabalhar com ela. E espatular e tudo mais. Então foi super tranquilo. E pra esse bolo, gente, ele era um bolo de 25 centímetros, tá? A gente fez essa proporção de ganache. E sobrou bem pouquinho. Esse bolo foi o bolo que as meninas prensaram no vídeo anterior. Então foi a Simone e a Dani que prensaram esse bolo. E aí agora a decoração a gente sempre divide um pouquinho de cada uma ali pra elas conseguirem também fazer. Eu também tenho o aproveitamento da aula e tudo mais. E aí nesse momento, gente, o bolo ele não tava tão gelado. Por isso que tava com maior facilidade de espalhar ganache. Porque se o seu bolo ele tá gelado na hora de você aplicar a blindagem, você não consegue espalhar direito. Então o ideal é que realmente o seu bolo ali ele esteja em temperatura ambiente pra você conseguir fazer a aplicação da ganache tranquilamente, né? E ela não endurecer com muita facilidade. Ou se não, se você tá numa região muito fria, tá endurecendo muito rápido a sua ganache, é legal você ter um soprador térmico. Porque conforme você for fazendo o espatulado desse bolo, você vai passando o soprador e você vai ter uma facilidade maior na hora de você alisar. Aqui durante a aula a gente desligou o ar-condicionado pra gente conseguir ter uma temperatura mais ambiente ali, né? Durante a aula na cozinha. E depois que todo mundo havia feito ali a parte da blindagem, a gente ligou o ar-condicionado de novo. Porque senão a gente não iria ter conseguido fazer, né? Ela ia endurecer muito rápido e pra alisar não ia rolar. E aí ficou assim o resultado. Não tá perfeito, mas a gente ia vir colocando a pasta americana por cima. Então foi super tranquilo depois. E olha o tamanho desse bolo, gente. Eu coloquei a minha mão depois do lado pra vocês verem o mega de um bolão que a gente fez. Então depois que a gente aplicou a ganache, a gente deixou essa blindagem secando, né? Pra ela tá bem sequinha depois na hora da gente aplicar a pasta americana. E aí sim a gente veio trabalhando a pasta pra conseguir ali, deixar ela no ponto correto pra gente conseguir aplicar no bolo. Aqui a gente iria utilizar a técnica de primeiro colocar a tampa do bolo em pasta americana e depois a gente abriria as laterais do bolo, tá? Eu vou mostrar um passo a passo melhor aí pra vocês. Então nessa parte a gente já tá abrindo ali a parte da ganache, não, da pasta, pra conseguir depois fazer o recorte. Aqui, gente, pasta americana sabor neutro mesmo. Você encontra de vários sabores aí no mercado. Essa que a gente tá utilizando é a sabor tradicional. E aí a gente colocou um pouquinho de CMC também ali no momento que nós estávamos trabalhando com a... Ai meu Deus, gente. Eu tô com ganache na cabeça e não é ganache, é pasta. Na hora que a gente tava mexendo com a pasta, a gente colocou um pouquinho de CMC também pra ela dar uma secada um pouquinho mais rápido e não ficar aquela pasta melenta, né? Úmida e tudo mais. Então CMC é muito importante. Primeiras aulas que a gente teve aqui no curso foram aulas de chantilly. Eu não tive um aproveitamento 100% da aula de chantilly porque eu já tinha o conhecimento ali bem a fundo, né? Sobre essa técnica de cobertura, né, gente? Como vocês já sabem. Mas pasta americana deu pra trabalhar legal. É uma cobertura que geralmente eu não tenho o costume de fazer aqui no ateliê. Vocês sabem, vocês que me acompanham. E assim, gente, pra ser muito sincera pra vocês, eu não troco o meu chantilly pela pasta americana. Pra mim, pasta americana só é bonito, mas não é gostoso. Então eu acho ela muito trabalhosa. Toda técnica que eu tenho ali de chantilly, eu não tenho nem 3% em cima da pasta americana. Gostei muito de fazer o bolo com pasta, por mais que seja muito trabalhoso, mas não é algo que eu colocarei no meu cardápio, sabe? Tipo assim, ah, bolos em pasta americana. Eu quero realmente focar apenas nos meus bolinhos de chantilly, como eu já faço. E entrego pra vocês aqui o conteúdo de chantilly e pros meus clientes também, né? Porque pasta americana, meus amigos, não vai rolar. Então depois que a gente abriu a tampa do bolo ali da pasta americana, a gente vem passando água pra poder grudar essa pasta. E sim, gente, água na ganache, tá? Ela vai servir como uma colinha, essa água. Então é importante a gente passar onde a gente vai colocar a pasta americana de início pra poder grudar, né? Então a nossa ganache, ela já estava seca. A gente veio aqui aplicando um pouquinho de água e depois a Simone já veio ali com a nossa tampa em pasta americana colocando por cima ali do bolo, tá? É importante você passar essa água justamente, igual eu falei pra vocês, pra grudar essa sua pasta americana, tá? Antigamente, na verdade, o pessoal usava muito gordura vegetal, usava muito doce de leite pra grudar a pasta americana também. Agora a técnica que a gente acaba achando mais fácil realmente é passar um pouquinho de água, né? Porque aí a pasta pega e aí ela fica mesmo. E aí depois que você coloca a pasta, é só você vir aí alisando, né? Que a gente tá utilizando esse alisadorzinho que parece até aqueles instrumentos de pedreiro, sabe? O próprio Bob Construtor fazendo bolo. E aí a gente veio alisando aí a parte de cima. E por isso que eu falei pra vocês que a gente ia dividir em duas partes, né? Primeiro aplicar a parte de cima e depois abrir as laterais. Porque a gente aplicou em cima e depois aqui eu já peguei pra poder abrir as nossas laterais. Então a gente ia pegar aqui pra abrir toda a lateral do bolo, né? Do tamanho exato ali que a gente precisaria. Pra depois a gente só vir colocando essa pasta na lateral. Gente, em relação à quantidade, a gente tá utilizando aqui um pacotinho de 800 gramas de pasta americana. Faltou um pouquinho? Faltou. A gente teve que fazer um certo de um milagre pra poder colocar ali e abrir toda essa lateral. Cada praça ali, né? Cada bancada recebeu um pacotinho de 800 gramas. Só que o nosso bolo era o maior. Então o nosso bolo precisava de um pouquinho mais de pasta e a gente não tinha. Então realmente eu e as meninas ali tivemos que fazer um certo de um milagre pra poder fazer essa pasta aí, ela render. E a gente conseguia abrir pra colocar em toda a lateral do bolo. Então a parte de trás do bolo acabou ficando em falta um pouquinho. Mas a parte de trás a gente finge que a gente não viu, entendeu? A gente fez o que a gente conseguiu ali com o que a gente tinha. E depois que a gente abriu, eu e a Dani, duas desprovidas de inteligência, começamos a colocar essas marcações ali na pasta. Só que a gente colocou errado, gente. A gente colocou deitado e era pra colocar em pé. Porque essa reguinha de decoração, ela tem a mesma altura do bolo. Então daria certinho, sabe? Aí a gente teve que depois tirar esse pedaço ali, abrir de novo. E aí sim a gente veio fazendo as marcações com as reguinhas. E aí, né? Essa aqui é toda cheia de coraçãozinho e esses detalhes em arabescos pra gente depois cortar e colocar essa pasta americana na lateral. E aí, gente, cada praça, né? Cada bancada tava fazendo um bolo de pasta americana diferente. A gente que escolheu os nossos temas. Então o nosso tema aqui era tipo um jardim encantado, entendeu? E aí teve vários outros temas legais também, que depois eu mostrei um pouquinho dos outros bolos pra vocês. Então continua assistindo o vídeo aí pra vocês conseguirem ver no final, tá? Pra vocês verem aí cada um que... os temas que as meninas escolheram. E aí depois a gente já tinha aberto a lateral, a gente passou um pouquinho de água também em toda a lateral do bolo. E aí a Dani veio aplicando aqui a pasta na lateral, né? Pra conseguir fazer o acabamento. Então a gente veio aplicando, gente. Só que ela tava tão fininha na parte de baixo que ela acabou dando uma rasgadinha ali, ó, em alguns pontos. Depois a gente veio remendando. E aí chegou a tão temida e nervosa parte que é a gente colocar a parte de cima do bolo na estruturação. É, esse bolo que vocês estão vendo aí na frente é um bolo que a gente já tinha feito há muito tempo atrás, aqui durante a aula. Foi um dos nossos primeiros bolos de pasta americana, que foi a primeira aula, tipo, de pasta, sabe? Então ele já estava pronto. Depois a gente pegou pra sobrepor esse bolo. E, gente, foi um mega de um trabalho, porque o bolo tava muito pesado. Então pegamos em duas aí o bolo, porque uma só não ia dar conta. Ele tava realmente muito pesado, esse bolo. Aí a C me ajudou, a gente colocou ali em cima. Ah, e vale lembrar também que o único ponto verdadeiro do andar verdadeiro era esse que a gente tava fazendo hoje, tá? Esse de baixo que eu falei pra vocês que a gente já havia feito é um bolo de isopor. Então a gente fez ali do zero todo esse bolo de cima, né? Massa, recheio, decoração, blindagem, a pasta e a decoração. Esse de baixo era um isopor mesmo. E a gente teve que utilizar o quadrado, gente, porque não tinha outro tamanho que a gente gostou, que ficaria legal. Então a gente acabou utilizando o quadrado mesmo ali pra ser a base de baixo. E assim, gente, esse foi o resultado do bolo. Eu não sei se vocês vão gostar, mas tudo bem se vocês não gostarem também, porque é o nosso primeiro bolo totalmente em pasta americana. Então não tá perfeito. Não estamos as confeiteiras muito profissionais na pasta americana, porque a gente também não tem muita prática de trabalhar com essa cobertura, né? De zero a dez aí eu acho que vou dar um sete pra esse bolo. Se for assim, chantilly, é claro que a gente tinha entregado um trabalho muito mais lindo, mas até porque é a nossa cobertura principal de trabalho ali, né? Mas pra pasta americana também não ficou tão ruim. Podia sim ter mais apliques, mas alguns deles quebraram, então a gente ficou sem aplique suficiente pra colocar na parte de cima. A Simone fez os passarinhos junto com os ovinhos também, que ficou a coisa mais linda. E esse foi o resultado dos outros bolos das outras meninas das outras bancadas, né? Então teve esse de fazendinha, teve esse outro aí também que era como se fosse um bolo de casamento, creio eu. Depois esse outro aí, gente, que era do Mickey, que eu achei que ficou bem lindo também, ficou bem legal, bem criativo. E aí o nosso bolinho aí por último, né? Assim, gente, eu não achei que ficou feio, mas eu também sou muito detalhista, então eu acho que esse ponto de eu ser muito perfeccionista nas coisas, em alguns momentos é bom, em outros momentos é ruim, sabe? Porque eu sempre tento me dedicar o máximo possível, e aí quando eu não entrego um resultado do que eu gosto, eu fico muito chateada, mas o bolo não ficou feio, tá? Tanto trabalho pra desmontar em dois segundos. Tem que tirar, quer levar os passarinhos? Gente, que judiação. Vai por aqui? Vai. Dois vezes já. O Nilzinho. Nem chocou o óleo, olha, o mais desnaturado. Nem chocou o sacanagem. Esses bichinhos estão todos enchidos, vocês estão tirando na tampa? Que mané comer passa americana. Ninguém come, sabe? Não. Calma assim. Vai sim. É um exercício. O bom é que dá pra pegar por fora, né? Tipo, passar a mão na passa assim, sem... Uuuuuh. Ó, ficou bonito, será? Ficou mesmo, ó. Ela tá querendo assim, né? Tem pra pra pegar? Boa pergunta. Depois a gente pegou aí pra poder cortar o bolo. E, gente, ficou tão gostoso, de verdade. Esse recheio foi um recheio que as meninas tinham encontrado. Falou, Lê, vamos fazer? Eu falei assim, bora, que eu topo tudo que elas mandam. E ficou muito gostoso mesmo esse bolo. E, meu, depois dessa outra parte do vídeo, que vocês vão ver, essas duas doidinhas que faz parte da minha bancada, tirando pedra, papel e tesoura pra ver quem que ia levar a bailarina da Blue Star, gente. Porque eu tinha levado pra dar de presente pra uma delas. Eu falei assim, gente, faz aí pedra, papel e tesoura. Quem foi que ganhou? E, por fim, a Dani acabou levando a bailarina da Blue pra ela. E, conforme ela fala, a bailarina só é boa porque a bailarina é da Blue Star. Então, a Dani ganhou a bailarina ali pra ela. E esse daí já era no finalzinho da aula. Eu já tava tirando ali minha toquinha pra gente poder ir embora. E é isso. Tinha finalizado, gente, esse vídeo com vocês no dia. Mas aí o áudio ficou ruim, então eu vou finalizar aqui novamente com vocês. Mas então é isso. Esse foi o nosso bolo de pasta americana. Espero que vocês tenham gostado. Não, gente, não continuarei fazendo bolo de pasta americana para as encomendas. Tô fora. Não é meu ramo. Vou continuar com o meu chantilly mesmo. Mas é sempre bom a gente aprender coisas novas e não se limitar apenas ao que a gente já sabe, né? A confeitaria, ela é um ramo muito extenso, que tem sempre variedade, sempre coisas novas. Então é legal a gente sempre estar atualizado. Agora a gente vai começar a aula de ganache. Então se vocês quiserem que eu traga pra vocês também um pouquinho das aulas de ganache, eu não sei como que vai ser, mas eu gravo aqui pra vocês também, tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se está se inscrevendo no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Também me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.